Deus não se agrada dos preguiçosos. Verso bíblico. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Provérbios 19 e 15. A preguiça é um tema abordado várias vezes na Bíblia, e Deus deixa claro que não se agrada de um coração preguiçoso. A palavra de Deus nos chama à diligência e ao trabalho honesto. Nos alertando que a preguiça traz consequências negativas e prejudica tanto a vida física quanto espiritual. Em Provérbios 19 e 15 lemos, A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Esse versículo nos lembra que a falta de esforço resulta em uma vida de necessidades e dificuldades. Deus nos criou para sermos produtivos e para refletirmos o caráter dEle por meio de nossas atitudes, incluindo o esforço e a dedicação. A preguiça, muitas vezes, não se limita a uma vida desorganizada ou ao adiamento das tarefas. Ela pode se estender ao nosso relacionamento com Deus. Quando nos deixamos levar pela falta de disciplina, nossa vida espiritual também enfraquece. Jesus mesmo nos alertou sobre isso, dizendo, Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41 É necessário estarmos atentos e determinados a investir em nosso crescimento espiritual, reservando tempo para orar, estudar a Bíblia e buscar a Deus com diligência. Paulo também destaca a importância de sermos trabalhadores dedicados em tudo o que fazemos, inclusive em nossa vida cotidiana. Em Colossenses 3, 23, Ele nos orienta, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando agimos com essa mentalidade, compreendemos que nosso trabalho é uma forma de adoração e que devemos fazê-lo com excelência. A diligência e o esforço honram a Deus e refletem nosso compromisso com Ele. Outro exemplo bíblico sobre a importância do trabalho e do esforço está na Parábola dos Talentos, Mateus 25, 14 a 30. Na história, um Senhor confia talentos a três servos, dois dos quais trabalham e multiplicam o que receberam. Enquanto o terceiro enterra o talento por medo e preguiça. Quando o Senhor retorna, recompensa os servos diligentes, mas repreende severamente o servo preguiçoso, chamando-o de servo mau e preguiçoso. Mateus 25, 26. Isso mostra que Deus valoriza o esforço e a disposição em usar nossos dons para o bem e que negligenciar esse chamado é desapontá-lo. Assim como a preguiça traz consequências materiais, ela também afeta a vida espiritual e os relacionamentos. Em Provérbios 24, 30 a 34, o escritor descreve o campo de um homem preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. A preguiça, como vemos, causa deterioração e impede o progresso. O preguiçoso perde oportunidades e vive uma vida sem frutos, enquanto aquele que busca diligência e esforço colhe os benefícios de uma vida frutífera e cheia de propósito. Deus nos chama a uma vida de diligência, compromisso e trabalho honesto. Quando dedicamos nosso tempo e esforço, glorificamos ao Senhor e nos tornamos bons administradores dos recursos e oportunidades que Ele nos dá. Que possamos refletir sobre nossa atitude em relação ao trabalho e ao esforço diário, buscando sempre agir com responsabilidade e disciplina. Peça a Deus que lhe conceda forças e determinação para ser uma pessoa dedicada, tanto no trabalho quanto em seu relacionamento com Ele. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida e por cada oportunidade que me dás. ajuda-me a ser diligente e responsável, honrando-te em tudo o que faço. Fortalece-me contra a preguiça e me dá um coração dedicado que busque excelência em tudo. Que eu possa ser um bom exemplo para os outros e que minha vida te glorifique. Ensina-me a valorizar o trabalho e a ter disciplina em minha jornada espiritual e pessoal. Em nome de Jesus. Amém. Gostou da meditação? Curta e compartilhe. Deixe seu comentário ou digite 7.